Boa tarde, hoje eu vou falar da família Piperace, da famosa pimenta do reino. Para começar, eu vou apresentar a taxonomia dela. Ela pertence ao reino Plantai, ao filo Magnoliofita, a classe Magnolio Piscida, a ordem Piperalis e a família Piperace. Agora, vamos para as características morfológicas da família. Os seus hábitos podem ser tanto herbáceo, como subarbustivo, ou arbustivo ou arvoreta. Como está nas imagens, do lado esquerdo a imagem é um exemplo de um hábito arbustivo e do lado direito é um exemplo de um hábito herbáceo. Outra característica da família se refere também ao habitat dela. Ela pode ser tanto terrestre como lianas, éfitas ou rupículas. Do lado esquerdo tem uma representação de uma planta do hábito, e do lado direito uma planta com hábito epífita. Continuando, também temos as variedades em suas folhas. Elas podem apresentar filotaxia alterna, oposta ou verticilada, podem ser simples e inteiras, e tem variados tamanhos, formas, consistências e venação. Abaixo está o exemplo de cada uma das possibilidades que as plantas dessa família podem apresentar. As suas flores podem ser tanto aclamídeas como monoclinas ou diclinas. Ela também tem a presença de praquiteia floral. Ela pode ter estames livres ou adinatos às paredes do ovário. O seu geniceu com ovário pode ser súpero, céssio ou pedicelado, sincárpico, mono, tri ou tetracarpelar. Agora vou falar das suas inflorescências. Ela pode se dar em racemos, espigas ou umbelas de espigas. Podem ser também axilares, terminais ou opostas às folhas. Além disso, podem variar entre eretas, curvas ou pêndulas. Para finalizar as suas características morfológicas, temos os frutos, que se dão em drupas, que tem como exemplo maior a pimenta do reino, como está mostrando a imagem. Olá pessoal, meu nome é João Lucas. E eu vou dar continuidade à apresentação sobre a família Piperace. Começando com sua diversidade e distribuição geográfica. Bom, a família contém 10 gêneros e cerca de 2.600 espécies. As quais estão concentradas principalmente nos gêneros Piper e Peperoma. Sendo que 1.457 estão no gênero Piper e 1.161 no gênero Peperoma. Esta é uma família adaptada ao clima tropical e, como podemos observar no mapa, está distribuída pela América do Sul, América Central, África, Ásia e parte da Oceania. Considerando apenas o continente brasileiro, temos a presença de 4 gêneros e cerca de 460 espécies, as quais habitam todas as regiões e, inclusive, a ilha oceânica de Trindade. Falando um pouco sobre algumas espécies importantes, podemos citar a Pipernigma, conhecida popularmente como pimenta do reino. Essa espécie possui suma importância histórica e econômica. Atualmente, é muito utilizada na culinária como condimento. E existem pessoas que dizem que a pimenta do reino faz mal para a saúde. Na verdade, ela não faz mal e pode ser até benéfica, desde que seja utilizada em quantidades controladas. Fazendo uma alusão histórica, algumas literaturas afirmam que a pimenta do reino foi o ponto de partida para a criação dos sistemas bancários, haja vista que era uma especiaria muito demandada na antiguidade. Durante as expansões marítimas, a pimenta do reino chegou a ser vendida a preço de ouro na Europa. Outra espécie importante é a Piperpeutata, conhecida como Kapeba. Essa espécie possui propriedades medicinais, como proteção hepática, propriedades diuréticas e atualmente tem sido muito utilizada na indústria de cosméticos, haja vista que seu extrato é um ótimo agente antioxidante e pode oferecer proteção ultravioleta. Também temos a Peperomia scandens, que possui importância econômica, haja vista que é utilizada na construção de jardins. Um fato que a gente precisa ter atenção é quanto aos nomes populares que damos às espécies. Por exemplo, temos a pimenta do reino e também as outras pimentas muito conhecidas, como pimenta dedo-de-moça, malaguita e cumari. No entanto, essas pimentas fazem parte de famílias diferentes. A pimenta do reino pertence à família Piperace, enquanto dedo-de-moça, malaguita, cumari, pimentão pertencem à família Solanace. Muito obrigado. 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 Obrigado.